Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma sacada quântica. Espero que você esteja gostando, espero que você esteja praticando. Compartilhe também esse conteúdo para que outras pessoas possam acessar esses conhecimentos transformadores da ciência contemporânea que eu compartilho aqui com vocês. Mas vamos para a sacada quântica de hoje. É o seguinte. Busque no silêncio a reconciliação plena com a integridade do seu ser. Jogue sempre limpo, sobretudo consigo próprio. Então, eu tenho mais de 16 anos que eu pratico a meditação. E eu posso dizer para vocês que foi uma das experiências mais marcantes e transformadoras na minha vida. Foi exatamente treinar mente para estar no presente. E estar no presente significa a capacidade da gente... Não significa que você vai deixar de pensar necessariamente. Mas significa que você está no aqui e no agora. Estar no aqui e no agora significa que você tem a capacidade de observar os seus próprios pensamentos. E esse momento do silêncio interior é muito... Ele é fundamental, ele é inspirador para que a gente entenda como é que funciona as regras do jogo da vida. Daí a importância de a gente jogar sempre limpo. Jogar sempre limpo é a gente jogar sempre no campo da integridade, no campo da honestidade. Sobretudo consigo próprio, consigo própria. Então, é muito importante que você tenha essa clareza. Ou seja, porque, quanticamente, o universo está respondendo aquilo que você acredita. Aquilo que você é, de fato. Então, se aquilo que você acredita é algo que leva a comportamentos que não são íntegros. Ou seja, que geram sofrimento aos outros. Que geram sofrimento, sobretudo, a você mesmo. Porque é importante que você tenha consciência que cada ação nossa no mundo é como se a gente estivesse fortalecendo aquilo que nós acreditamos. Ou seja, nós estamos fortalecendo tudo que nós acreditamos. Então, ou seja, quais são as suas crenças dominantes? Então, no momento que você acredita em algo, no momento que você age em função dessa crença, se é algo que está gerando sofrimento a alguém do seu convívio, então você pode ter certo que isso vai funcionar como um bumerangue que vai devolver para você todo esse sofrimento. O desconhecimento dessa lei simples e eficaz que faz com que as pessoas, muitas vezes, estejam plantando no seu quintal ervas daninhas que vão, no futuro, gerar problemas para elas próprias. Então, tendo essa consciência, o que acontece? A gente acorda todo dia com força renovada, mesmo quando estamos cansados, mesmo quando vem aqueles pensamentos negativos, aquelas crenças que muitas vezes nos limitam, a gente vai começar a investigar, a olhar. E o momento do silêncio é o momento onde você vai estar nesse campo de integridade, podendo acessar o campo quântico de infinitas possibilidades e podendo se renovar, podendo se renovar e podendo também se recriar a partir de uma visão mais ampla, a partir de uma visão mais saudável. Então, procure ver quanto tempo você dedica na sua vida para o silêncio, para o silêncio interior, para esse momento de interiorização, esse momento de autodescoberta, esse momento de autoconhecimento, esse momento de autoinvestimento para que você possa estar criando dentro de você as melhores condições para que o seu mundo reverbere lá fora com mais qualidade. Pense sobre isso, deixe aí seu comentário, deixe a sua curtida se gostou, compartilhe esse vídeo. E se você está em busca de se aperfeiçoar nesse caminho, de se aprofundar nessa jornada, em fevereiro nós estamos lançando a nossa nova turma, o nosso curso Salto Quântico, para quem quer evoluir, para quem está em busca de desvendar os mistérios, de desvendar, na verdade, o nosso imenso potencial que está disponível agora para você, e saber como acessar esse silêncio na prática, no seu dia a dia. Um grande abraço e amanhã tem mais uma Sacada Quântica para você. Tchau, tchau!